Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wilson Inventor do Tribike 2017 Vou testar pra vocês Acabei hoje, hein Vou testar com a Sofia aqui Vou botar o capacete Puxou de bola Vou ligar a lanterna A partida Vou fazer um teste aqui É importante que eu tô amassando ela ainda Puxou de bola, tá amassando? Não, mas tudo bem É uma astrazinha, ó Puxou de bola A partida Puxou de bola Puxou de bola Vamos ligar o privado Pronto, esse é o privado de 2017 Tá pronto, abraço a todos